Estão pedindo dicas também, Marina, para quem quer ser escritora, escritor, iniciante, qual dica que você dá? Tem muitos comentando isso. Qual dica que você dá para esses jovens? Quem quer ser escritor? Os americanos dizem que é para escrever todos os dias. Uns dizem que é para escrever 10 laudas todos os dias. Ray Bradbury, quando não tinha assunto, fez uma lista aleatória e, quando não tinha assunto para escrever 10 laudas, pegava um dos itens da lista e fazia um ensaio ou um conto. Adiante, descobriu que a lista não era aleatória, que estava ancorada no seu passado ou no seu inconsciente e, a partir dessa lista, ele fazia os seus melhores contos. Eu aconselho oficinas literárias. Não é preciso inventar a roda. A roda já foi inventada e oficinas literárias podem ser um bom atalho para chegar à escrita. A literatura não se alcança sem ler literatura. O livro, sim, se alcança. Carolina de Jesus, por exemplo. Mas a literatura, não. A literatura implica em escolhas subsequentes. É baseada em muitas escolhas sobre o que a gente quer escrever, como a gente quer escrever, que som a gente quer emitir, porque a escrita é um som. Há que escolher o som que se quer emitir. Há que escolher, a cada frase, há que escolher as palavras. Cada frase é um desafio, na verdade, porque cada frase implica em muitas, muitas escolhas. Eu me lembro de Clarice Lispector me dizer peça a revisão, porque quando ela era cronista do Jornal do Brasil, eu era encarregada dela, dos textos dela. Então, ela falava sempre comigo. Peça a revisão para respeitar a minha pontuação. Minha pontuação é a minha respiração. Então, até a pontuação é uma escolha. E essas escolhas são conscientes. Então, ler constantemente, ler estudando. Eu estudo toda vez que leio. Eu tenho o vício de corrigir as traduções. Como tradutora e mãe de uma tradutora, eu corrijo as traduções. Discuto com o autor no canto da página. Isso não. Isso está bom. Excelente. Faço elogios. Faço vetos. Troco títulos. Mas, na verdade, o que eu estou é estudando. Até hoje, não leio amadoristicamente. A minha leitura é profissional. A minha leitura Legenda por Sônia Ruberti